Eu tenho uma pergunta, aqui se fala em mirandês? Sim, nós, a nossa geração. Que os nossos filhos já não falam. Os garoticos novos aprendiam na escola e aprendam, mas já se falam que os outros não falam. Só falam na escola? Sim, só falam. No dia a dia não falam. Como se diz, antigamente quem falasse mirandês era o palhantre, era o letrejado. Então diziam para falar português que era o grave. E eu entendo dos garotos, e já são os homens, e eu e o meu tio falámos sempre mirandês em casa, e eles entendam-os, mas não falam as caralhas das garotas. Já não há aquela ideia de ir mirandês como... Parece-me que não. Hoje ia quase um luxo saber falar mirandês. É verdade, sim. Desde que fui... Prova. E a prova, eu tenho prova. E a prova, e é verdade. E a prova falar mirandês. Era antiquado, era falar mirandês, e hoje em dia não. Hoje em dia, quem fala mirandês tem prova. Então, os garoticos já não falam? Não. Entendam. Entendam, mas não falam. E os pais normalmente falam com eles, mirandês? Eu, sim, falo com os meus. Agora, eu sim. Mas a maior parte não fala. Eu também. E com as minhas sobrinas também falam mirandês. E a culpa noxa, muitas vezes, elas não falaram, porque não falemos mirandês com eles desde pequeninos. Também temos culpa nisso. Os meus não aprendem, pois não queiram, olhei. Eu aqui falo, em Lisboa também falo, vou a mirandá, ao xoto, também falo mirandês. E às vezes estou lá a falar com os meus colegas, neste instante se me escapa para o mirandês. E em instante? Sim, num vez foram daqui para o Porto ou daqui para Lisboa, eles dizem, olha, sois mirandês, eu não falo. Entendam-me. Só pelo dialeto. Pois se identificam facilmente. Sim, sim, sim. Pela pronúncia. Pela pronúncia, às vezes, entendes. Sim, sim, sim. E é normal, no Porto ou Lisboa se encontramos um mirandês, falamos mirandês. Falamos lho, sim, sim. E no Porto se encontrava um mirandês, falo mirandês. O matar saudades. Sim, sim. E que tal se fala aqui ao mirandês, em Sérgio? Fala-se aqui, em frente ao outro. Sim. Nós falámos ao mirandês, eu acho que sim. Aqui, pronto, segundo dizem os estudiosos do mirandês, nós falámos ao mirandês central. Há o raiano, há o sub-dialeto de sandinês, que eles dizem que não é mirandês que é sandinês, mas pronto. Mas, segundo nós, e segundo alguns estudiosos dizem que há o mais puro mirandês e o central que há o nosso. agora, cada um defende aos seus mirandês. Agora, cada um defende aos seus mirandês. Mas, para nós, nós falámos bem. Sim. Muito bem, claro. E, demudou a língua quando eram garotos agora ou fala-se da mesma maneira? Pode haver uma palavra ou outra que nós já não nos lembrámos. Ah, sim. Há certas palavras que ainda agora estava a dizer, por exemplo, aos joelhos, muita gente já nos lembrava que eram os dinulhos. e depois a gente, ao falar, lembra-se. E a verdade, sim. Há termos, alguns termos mirandês que vão passando e muitas vezes, mesmo quando estamos a falar mirandês, são substituídos por termos portugueses. Isto acontece. Mas, acho que na nossa geração ainda falámos bem. Na nossa geração, sim. Agora, se vieram no objeto de esperança, já não sabem falar praticamente. E, quando uma pessoa de Sércio vai a outra aldeia, notam que são daqui? Anotam. Anotam, sim. Porquê? Porque, por exemplo, na aldeia do meu marido não falam o mirandês. Ah, pois. E, então, eu quando vou falo ao mirandês e dizem-lhe as pessoas, olha lá mirandês, e eu digo-lhe assim, olha como eu te gosto. Mas aí está mais o mirandês, eu sei. Mas não pode ao mirandês. Se formos aqui à aldeia mais próxima das igrejas, eles não notam que somos de Sércio. Nós falamos o mirandês e é ele mesmo. Mas se formos, por exemplo, a um Constantin, que fica na raia seca, que é o mirandês raiano, eles notam que há não ia haver um mirandês deles, que é mais um mirandês deste lado. Notas. Sim. Porque eles demais... Em algumas palavras notas. Alguma palavra assim, por exemplo, que se note alguma maneira de pronunciar? Por exemplo, Portilho. Nós é Portilho. E nos outros sítios é Cortelho. Pois. Pois é o Cortelho, pois. Nós é o Cortelho. E, sinceramente, eu sei o mirandês daquilo. Porque o deles não... Está bem, está bem. Claro. Mas como eu convivo mais com o Sonos Larraia e a Tenor, e sei que a Tenor não falam mesmo nada o mirandês e todo o sap sap, não é? Porque se não são portugueses, nós aqui não, nós falamos da nossa maneira. Mas ao Portilho, olha, não sabemos. Sim, ao Portilho, sim. 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 O Bardião. Sim. Essas coisas todas. E é verdade, é Kiko. Mas a nós paramos, acabou-se. Ah, sim? Acabam desta giração, pronto. Já. E é verdade. Muito mais.